Shalom queridos e amados filhos, nós estamos aqui em Jericó e nós vamos fazer aqui uma meditação muito interessante. A pastora Cristiane Braga nos trouxe aqui uma palavra e nós vamos pedir que ela leia essa palavra e vamos comentar. Em Josué, capítulo 7, versículo 20, Acan confessando que pegou uma capa, né? Acan respondeu a Josué, em verdade fui eu que pequei contra o Senhor Deus Israel e eis que o fiz. Então Jericó é a primícia do Senhor, Deus disse não pegue nada, não pegue nada, 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 nem ouro, nem prata, nem animais, nada. Então Jericó seria a primícia, a primeira cidade a ser conquistada. Então no capítulo 7, versículo 20 de Josué, nós encontramos essa triste revelação, né? Os príncipes de Deus que saíram do Egito, Deus encheu ele, todos eles com as mãos de ouro, de prata, pedras preciosas, eles se contaminaram, eles, como diz o gaúcho, né? Criaram o olho grande de cima das coisas preciosas da terra, eles pediram, eles pediram que o próprio Deus disse que não era para que eles eles pegassem nada da terra, eles não pegassem nada do local, mas que nada. Acan vai e pega uma barra de ouro e também uma capa babilônica, né? Escondeu na sua barraca. Aquilo ali tornou-se o anátima, quer dizer, tornou-se o maldito, maldição, porque ele deixou na sua casa alguma coisa preciosa que era de Deus. Então deve ser, repita comigo, a primícia pertence a Deus. Se alguém fica com a primícia, ele atrai maldição. Então a primeira cidade de Jericó, Deus disse, não pegue nada. Tudo que deve pertencer ao Senhor. Nas outras cidades, eles tinham direito de pegar dos despojos. Então por isso é importante nós observar essa questão de primícia. Mais importante é que a primícia sempre traz bênção. Então você separar a primícia, você dar a primícia é bênção. Guardar a primícia dentro de casa é a pior coisa que pode acontecer, porque vem derrota. E o povo de Israel conquistou facilmente, porque eles estavam na bênção, estavam bem. Mas quando foi para a segunda cidade, um deles, apenas um, guardou a primícia. Então veja como é interessante. Se um de nós guardar a primícia, pode trazer um problema para todo o grupo. Se um da família não entregar a primícia, pode trazer um problema de derrota na próxima batalha. Então a cada batalha que nós vamos enfrentar, nós temos que examinar se nós entregamos a primícia. E foi isso que o Acã não fez. Ele não deu a primícia, ele guardou a primícia. E a primícia trouxe problema para ele. Então você vê que Deus briga com aquele que segura a primícia. Então por isso hoje quero aqui abençoar os príncipes, porque os príncipes são aqueles que são os primeiros a entregar as primícias para Deus. Amém? Amém. Pedimos para a Gabi orar, que ela é a nossa princesa, líder dessa caravana de príncipes. Eu quero que pegue essas nuvens lá atrás, em cima dela, porque estão muito fortes essas nuvens aqui, gostoso, né? Deixa ele aqui pegar bem. E frente ao morte da tentação. Santíssimo Eterno Deus, Pai, te apresentando nesse momento. Cada pessoa, cada premissista que tem entregado, Senhor, com amor as suas premissas ao altar, Pai. Pedimos também que nesse momento, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, e que ainda não é, ou não se tornou um premissista, Senhor, que ele venha a ser tocado, que o Senhor fale o seu coração, para que ele comece a partir de hoje um propósito de ser fiel, entregar a Ti o que a Ti lhe pertence, Deus. E que a partir de hoje comece um tempo de vitória, de restituição, e que não se perca mais uma batalha. Porque aquele que oferece a Ti, Deus, a sua premissa, o que é Seu por direito, esse tem a bênção, que o acompanha, a nuvem, a glória de Deus está o acompanhando. Abençoa cada um que está na sua casa, cada príncipe, cada princesa, que tem te abençoado e te honrado com as suas premissas, com as suas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém.